E aí, pessoal, essa trilhice aqui, ó, era o telhadinho, era até nesse, nessa pintura branca aqui, ó, aí subiu mais e ficou com sete metros de altura. Sete mil milímetros. Final de obra aí, ó. Churrasqueiro, churrasquinho pra nós. Churrasqueiro, mas o cachorro lá no outro lado, pra fazer a carne, pra fazer a carne vender. E aí, o Daniel tá aí, ó. O pastor que recheuou essa costela aí. Não, ela é bem colada assim. Pera aí, pastor, que agora eu tô bem ocupado, ó, eu tô fazendo filmagem. Vai, vai! Olha aí, esses meninos subindo, ó. Olha aí, é esse, Ingrid! Não enchei, não deu, não. É, o organismo é mais, daí vai descer. Aí, na primeira, ó. Colocou aqui, ó. Ó. É isso aí, pessoal. Deixa aquele like lá. Compartilha aí, inscreve no canal. E aí, ó. E aí, ó. Agora sim, estamos acabando aí Hoje a equipe está menor Mas vai também Aí, foi a última Agora só prender Agora só prender Olha, você fazendo ar aqui Olha só Tá acabando gente, tá acabando Tem uma dificuldade aí galera Tá acabando gente, tá acabando Tem um pequeno pássaro gente, em tudo são flores Tá descendo? Aí garoto Tá acabando gente, tá acabando gente, tá acabando gente Bom trabalho Deu mais Deu certinho Tá acabando gente, tá acabando gente Tá acabando gente, tá acabando gente Quantos metros de altura Daniel? Não, 70 metros de altura galera 70 metros de altura, pode ir Sarnaldo 7 metros né André? 7 mil É isso aí Vamos terminar aqui 1 milímetros Vamos terminar aqui com o churrasco que nos espera Né André? Já acenderam o churrasco Já acenderam o churrasco Não estão sentindo mal cheirinho Tá bom Mandei eles trazer uma garrafa de coca de refrigerante aí já Que foram aí começar aqui já Já vazou todo mundo Cuidado aí André vai pisando aí Tá faltando um pouco Faltando aqui Chegando E eu e Daniel se encontram no meio aqui ó Tem Adão Tudo coberto A parte aqui ó Show de bola Vamos terminar a última aqui agora Tchau 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 Obrigado.